Oi gente, hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês como eu estou reagindo a nova música do Ani, que é o rap do Shigaraki E assim, eu queria muito ouvir o rap do Shigaraki na voz do Ani, porque não sei, na minha cabeça combina a voz deles E assim, eu gosto bastante do Shigaraki, Shigaraki ele é um vilão muito da hora, quem acompanha o mangá de Boku do Hiro sabe o que está atualmente E o anime está chegando quase nessa parte, ou seja, leia o mangá de Boku do Hiro porque é melhor que o anime Mas sem mais relação, bora pro vídeo Yo, os principais jogos da Liga dos Campeões estão voltando muito em breve Ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol está a todo vapor E graças a One X-Bet, você pode apostar no seu time favorito e ganhar uma grana Outubro e novembro tá cheio de partida interessante Tá ligado, né? Então é só seguir o link na descrição, cadastrar, inserir meu código promocional OneRap e ganhar um bônus de até 550 reais Não é tão difícil, né, véi? Peraí, isso dá certo, Ani? Confia! Mas lembre-se de utilizar com consciência e não esqueça que você tem que ser de maior, beleza? Agora é com vocês, rapaziada, tamo junto Tá, Lu Nossa, quando a pouco da edição, velho, é muita gente avisada, tá? Eu só queria ser um herói, mas isso é proibido Mas será que você não vê o contexto? Isso sofreu, tá? Eu não mereço isso O passado da minha família eu descobri Meu pai odeia heróis e descontem em mim Quando descobriu do meu sonho ele não aceitou E me castigou O que foi que eu fiz para merecer? Porque minha família não tentou parar A torceira não para, o que é que eu vou fazer? Perdei meu poder e não consigo controlar Naquele momento eu não entendia quem eu tocava, vinha se desfazer Só queria ajuda e desesperado corria pra quem pudesse socorrer Mata toda a minha família, ali partiu meu coração Foi cheira feita por meu pai, me trouxe com soção As suas moeiras procurei Mas ninguém vê eu me ajudar e eu me cansei Ele me acolhe e ensina tudo o que eu sei E mostra o caminho que agora eu trilharei Mas essa conselha incomoda e me obriga a matar Ele não para de coçar Ele não para de coçar Ele disse e deu seu corpo o que ele deseja logo Como tirei minhas tuas fitas Sem um pego de remor Ai, eu não sabia que ia ficava de gol Eu não sabia Agora eu me lembrar Eu estou fazendo uma dor Do que me fizeram passar Olha esse é que o som Meu Deus Só dou um inglês Então, ai, oi Falho, eu sei Mas esse não é o único plano Eu sou o sucesso disso tudo A era do All Might tá acabando Todos só falam, dizem, que merda Lúria, porque ele é melhor que eu O objetivo é o final da All Might Porque sua capa não me protegeu Cara Tá medo Diz de novo pra Tenta calar nossa voz Ouve o erro, você perdeu Todo fruto dos esforços Agora tudo que você vai ser meu E minha era é o mesmo Pouco a pouco Eu Falei de tudo pra ganhar seu respeito Agora é meu Grupo vai resgatar um companheiro O mestre, você é patético Mas valeu por me lembrar A evolução do meu poder Veio após meu despertar Dinheiro louco ao indivíduo Que agora possu usar Estou mais perto Do que desejo alcançar Quatro vezes no alcalçoar Ganhar poder é a resposta Antes ainda precisava tocar Mas agora eu desintegro tudo em volta Lerões de mesa não percebem Que sempre vai ter alguém Que vocês não podem salvar E se alguém se torne satisca Os chocos extremos Jogam debaixo do tapete Esquecem mais, eu não esqueço O que sempre foi a vítima Por causa do poder Ainda quer ser de um foral O que não é nada pessoal Fogado pelo que fez Mas eu não sou você Serei alguém melhor Para concluir meu ideal Eu perguntei cada vilão Que estava atrás da cela Mano, Shigara que é muito trabo, mano, sério Ninguém mais crê em heróis É o começo da minha errada A questão também é que eu acho muito recuardo A mãe de você não tá mais aqui Para os proteger Então, América A próxima é você Você me risa com a tua maldiça Assim como ele você cairá Está, eu prometo, vou apagar seu brilho Rápido na volta e pode ficar Seu eu é o Sam e o nome Na condição, pois tá errado E chegará que eu vou forone Não sou o mal encanado Você não sabe o saco da cara Cada um vai ser o final Porque matei o seu amigo Porque é só o símbolo do mal 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 Tá 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 A parte A parte final Aquela parte lá que já começou a dar spoiler Para mim é foi Foi a melhor parte da música Com toda certeza Esse refrão Eu não entendi muito bem o que ele falou Mas eu acho que ele meteu em inglês No refrão Que não apareceu tipo Nem tipo escrito Que era em inglês Mas ó, eu acho que Eu acho que era em inglês Eu tenho quase certeza que era em inglês Que bom Cara Eu fiquei Lágrimas saindo dos meus olhos Porque eu fiquei emocionada Música boa para a cara Música boa O Unirap é muito brabo Essa edição tá muito brabo Porque tipo Ao mesmo tempo que tinha coisa do mangá Que Boku no Hero tem bastante coisa Tipo adaptada do anime Mas ao mesmo tempo que tinha bastante coisa do anime Eles também botaram bastante cenas do mangá E as cenas do mangá são lindas Eu acho o Shigaraki Tipo, eu não acho o Shigaraki bonito Mas eu acho o Shigaraki Ele passa Ele passa o drink sabe De um vilão da hora Ele passa Ou seja, ficou muito brabo O Unirap Essa letra A música ficou cumpridona Falou de toda tipo A trajetória do Do Shigaraki na obra E ficou muito bom Ficou muito bom Adorei esse final Unirap Tu és incrível Todo mundo que edita o vídeo Todo mundo que sempre edita os vídeos Faz a edição de todos os vídeos Gente, é muito brabo E assim não é uma pessoa não É várias pessoas trabalhando em conjunto E eu acho isso muito foda Mas então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Beijão É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau